Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um vendedor de carros foi executado na frente da esposa ontem à noite na zona oeste da capital. O crime foi nesta avenida na Compensa 2. Segundo a polícia, Joely Pereira de Souza comia um churrasco e conversava com a esposa na frente do Salão de Beleza da Família quando foi surpreendido pelos assassinos. De acordo com a polícia civil, Joely estava nesta escada conversando com a esposa dele quando três criminosos chegaram em um gol preto. Um deles desceu do veículo e atirou seis vezes contra o vendedor de carros que morreu na hora. Hoje o salão ficou fechado. Familiares de Joely não quiseram falar sobre a execução. E até agora a polícia não tem pistas sobre os assassinos e investiga a motivação da morte. Ainda na noite de ontem, uma moradora de rua foi morta com um tiro na cabeça em uma praça no Manoa, na zona norte da cidade. Um homem e uma mulher que estava com uma criança no colo são suspeitos de ter cometido o crime. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga os casos. E um jovem foi preso suspeito de roubo e estupro aqui na capital. Ele invadiu a casa da vítima. Apenas 18 anos de idade, esta já é a segunda passagem pela polícia. Rodrigo de Araújo foi preso na tarde de ontem. Nós verificamos que ele havia cometido um crime muito parecido no ano anterior. E aí nós começamos a ligar as coisas. Nós buscamos ele e ele estava desaparecido. Foi aí que nós representamos pela prisão preventiva. O crime aconteceu no dia 1º desse mês, no Educandos, na zona sul da cidade. Rodrigo forçou a janela da casa da vítima e conseguiu entrar na residência. Ao perceber a presença dele, ela tentou se esconder dentro do guarda-roupa para ligar para a polícia. Mas não deu certo. O suspeito conseguiu encontrá-la antes que ela conseguisse chamar os policiais. Depois disso, ameaçou. Diz que se ela gritasse, ele ia matar a tia dela, que estava dormindo em outro quarto da casa. Foi quando o suspeito decidiu estuprá-la. Ele parecia conhecer a rotina. Dizia os carros que a família dela tinha, ele dizia os horários dela, ele falava todas as informações. Ela sentia muito medo. Inclusive ele dizia, se você disser alguma coisa, eu vou voltar aqui, eu e meus amigos. Porque ele dizia que estava trabalhando com mais alguém, o que não foi confirmado ainda. Ele dizia, eu vou voltar aqui, nós vamos matar sua tia e seu tio. Rodrigo negou tudo, mas em depoimento, a vítima reconheceu o acusado. Por isso, a polícia tem certeza de que ele cometeu o crime. E só espera o resultado de um exame para apontar se o DNA encontrado na vítima é o mesmo de Rodrigo. Os animais encontrados mortos na Feira do Coroado, no começo do mês, não foram envenenados. Foi o que apontou um laudo do Centro de Controle de Zoonoses. Os animais mortos foram encontrados na manhã do dia 6 de julho. Eles ainda estavam congelados quando foram jogados nesta lixeira da Feira do Coroado, na zona leste da cidade. A delegacia especializada em crimes contra o meio ambiente recebeu um laudo do Centro de Controle de Zoonoses que diz que os animais deixados aqui não foram envenenados e nem maltratados. A principal suspeita é de que eles foram levados doentes para uma clínica veterinária, morreram no local, só que eles foram descartados de forma irregular. Numa análise prévia desse laudo, não foi apontada a questão dos maus tratos. Havia sido ventilado, a possibilidade dos animais terem sido congelados vivos ou envenenados. No laudo não teve nenhuma característica, nenhum animal apresentou a característica de envenenamento e nem ter sido morto ou congelado. Então a gente vai descartar na linha de investigação a questão dos maus tratos. Agora a principal linha de investigação vai ser na questão do descarte irregular de animal. Segundo o delegado, é preciso fazer um processo para que os animais mortos em clínicas veterinárias sejam cremados e para isso é necessário ter contrato com empresas para fazer o descarte. Tem que ter esse contrato com uma empresa responsável para fazer o recolhimento desses animais e também quando os animais falecem, eles têm que ser acondicionados em recipientes próprios. É uma espécie de sacola plástica um pouco mais grossa, que os animais têm que ser acondicionados. Eles têm também que ficar em uma câmera frigorífica específica e têm que ser incinerados de imediato. A polícia vai analisar a questão da poluição e levar as investigações para o Judiciário e ao Ministério Público. O mecânico foragido do Pará, suspeito de matar a namorada, foi preso hoje de manhã aqui na capital. Ele também responde por tentativa de homicídio na Justiça do Amazonas. José Pereira de Souza fugiu do Pará há seis anos. Ele é acusado de matar por ciúmes a namorada dele, a dançarina Cristiane França, em 2011. O crime foi na cidade de Santarém. Em Manaus, José é suspeito de mais dois crimes. Segundo a polícia, ele encomendou a morte de um homem por causa de uma dívida de 13 mil reais. A outra acusação envolve o uso de documento falso. Inclusive, ele estava trabalhando como mecânico em uma oficina de uma empresa de ônibus do transporte público aqui da capital. Ele matou essa moça lá, a facadas, parece que três facadas. E a denúncia dava conta de que ele fugiu para Manaus e estaria trabalhando numa empresa de ônibus aqui em Manaus, Expresso Coroado. O homem foi levado a um presídio aqui de Manaus. Só este ano, chega a 53 o número de foragidos capturados pelos policiais da CAOP. Alunos de um centro de ensino na Cidade Nova têm feito uma ginástica diferente. Eles fazem exercícios para desenvolver o cérebro e, assim, melhorar a coordenação motora e o raciocínio lógico. Uma academia sem halteres ou esteiras. Isso porque aqui o objetivo não é criar músculos, e sim exercitar o cérebro. O objetivo da academia para o cérebro é desenvolver as habilidades que o nosso cérebro já possui e que, por algum motivo, nós não estamos conseguindo desenvolver isso à totalidade. No caso de crianças, atenção, buscar atenção para ótimos desempenhos na escola. Adolescentes também. Na questão do adulto, para aumentar a empregabilidade. Essa é a quarta unidade do Grupo Supera em Manaus. Aqui, os alunos praticam várias atividades que ajudam a melhorar a concentração e o raciocínio lógico, como os jogos e a prática dos exercícios neuróbicos. São simples atividades que, em casa mesmo, nós podemos realizar. Por exemplo, o ato de escovar os dentes. Eu, como sou canhota, escovo os dentes com a mão esquerda. Então, para eu realizar uma neuróbica, eu vou mudar. Eu vou utilizar a minha mão não dominante, no caso, a direita. Um dos instrumentos mais utilizados pelos educadores no método Supera é o ábaco. Uma ferramenta simples, mas eficaz na melhoria da coordenação motora e da concentração. Fazer uma conta de matemática, por exemplo, nunca foi tão simples. Vamos lá? Quatro menos dois mais um. Suzy começou o curso há seis meses e já sentiu a diferença. Aquela conta que vocês fizeram lá dentro, se fosse há seis meses atrás, tu acha que tu ia conseguir fazer? Eu não conseguia, eu era muito desatenta. Agora eu tenho conseguido me concentrar e eu preciso estar atenta, né? Se eu não estivesse atenta, eu não conseguiria. E o ábaco ajudou nisso? Muito, ele ajuda muito. Para este educador, o ganho de concentração é o principal atrativo para quem procura o centro de ensino. Os alunos que praticam atividades da ginástica para o cérebro, eles têm um ganho muito grande em atenção e concentração, que geralmente são os grandes pontos fracos na escola e também a questão da liderança para os adultos, de querer algo, é galgar degraus mais elevados no mercado de trabalho e para os idosos aumentar a autoestima e a independência deles. As aulas são sempre uma vez por semana e qualquer pessoa a partir de seis anos de idade pode se inscrever. O curso tem a duração de um ano e meio e o valor é de R$ 230,00 por mês. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.